E a taxa administrativa cobrada dos rádio-amadores será extinta a partir de outubro. Inclusive, no último domingo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, pela decisão de acabar com a taxa. Inclusive, este anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes, ele que é o ministro, portanto, da Ciência, Tecnologia e também das Comunicações. Não acompanha esse trecho. Olha, essa é uma novidade muito boa para os rádio-amadores e tem a ver com aquela taxa, lembra da resolução 242 de 2000, que havia inserido aí nessa resolução uma taxa de 200 reais para a declaração de homologação dos rádios. Essa taxa vai ser eliminada e no nosso programa, aqui dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é importantíssima a participação dos rádio-amadores, inclusive nos programas que nós estamos levando ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental, ensino médio. E eu gostaria de ter clubes de rádio-amadores nas escolas, essa participação, a gente sabe o quanto que isso aumenta o interesse dos jovens e das crianças com relação à eletrônica, com relação à propagação, antenas, atmosfera, ionosfera, tudo isso. E, além disso, também o contato com outros países, toda essa parte cultural também é bastante interessante. Portanto, está aí uma ótima notícia, que muito em breve essa taxa de 200 reais de declaração de homologação dos rádios será eliminada. Está aí. Um abraço para vocês. Está aí, né? Portanto, o astronauta, o ministro Marcos Pontes, trazendo aí essa informação. E nós vamos repercutir realmente a esse desafio que o ministro lançou para os rádio-amadores. Está conosco o presidente da LABRE, LABRE, a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. Está conosco o professor Gustavo de Faria Franco, ele que preside, portanto, a LABRE. Né, presidente? Bom dia. Muito obrigado, a senhora, por nos atender. Bom dia, Walter Lima. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer poder estar falando sobre o rádio-amadorismo e sobre a nossa entidade, a LABRE. O rádio-amadorismo que é realmente um patrimônio mundial, que excelentes serviços tem prestado à população deste planeta, né, presidente? Perfeitamente, Walter. O rádio-amador, no mundo inteiro, ele trabalha com os governos. No Brasil, nós temos uma parceria junto à Secretaria Nacional da Defesa Civil, constituindo a RENER, que é a Rede Nacional de Emergência de Rádio-amadores. Qualquer catástrofe, qualquer problema que acontece, nós somos convocados pela Defesa Civil e entramos junto com a Defesa Civil para fazer o trabalho de comunicação, porque em qualquer evento dessa natureza, as comunicações normais, elas cessam, telefonia celular, o telefone fixo, tudo, elas ficam prejudicadas. E nós, rádio-amadores, falando de um rádio portátil, ligado à bateria de um carro e usando uma antena portátil, nós fazemos todas as comunicações entre as águas. E, claro, o Revista tem, assim, sempre teve, né, uma parceria muito forte com os rádio-amadores e me lembro perfeitamente aqui quando houve aquele ataque às Torres Gêmeas, onde os aviões chocaram contra as torres nos Estados Unidos. Quer dizer, praticamente as comunicações foram cortadas, principalmente nos Estados Unidos, e pouco se conseguia realmente fazer contato com este país que entendia que estava sob ataque. E foi justamente uma parceria de forma imediata feita entre o Revista Brasil com o Sádio Amadores, que foi possível, então, fazer uma ponte, inclusive localizar brasileiros que estavam nos Estados Unidos, que as famílias aqui estavam realmente muito preocupadas com o destino de cada um. Ou seja, uma transmissão que começou às nove horas da manhã e encerrou por volta das três horas da madrugada do dia seguinte, com os rádio-amadores sempre aí prestando esse relevante serviço de utilidade pública, não é, presidente? Isso mesmo, Valter. Me lembro muito bem e eu mesmo tive a oportunidade de receber algumas pessoas na minha casa para que, através da minha estação de rádio-amador, nós pudéssemos fazer contato com os Estados Unidos e obter informações que estavam deixando todos muito angustiados e foi um trabalho muito bonito. Naquela época, uns 15 a 20 minutos após o ataque às Torres Gêmeas, a entidade americana, a RRL, que é a entidade americana de rádio-amadorismo, eles já tinham as barracas montadas próximo à região do ataque e passavam o período inteiro colaborando com as autoridades nas comunicações e fazendo essa ponte com os outros países do mundo, levando as informações necessárias e os rádio-amadores americanos trabalharam um bom tempo fazendo comunicados com o mundo inteiro, passando essas informações. Perfeitamente. Bom, e como é que o senhor avalia o desafio que o senhor ouviu agora há pouco, feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia, ministro Marco Ponte, ou seja, levar o rádio-amadorismo também para as escolas, hein, presidente? Nós escutamos essa informação com muita alegria, uma vez que nós estamos correndo atrás de fazer um contato com o ministro Marco Ponte, desde o período que ele já estava sendo para ser nomeado. Nós já tivemos algumas reuniões junto com a ANATEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e junto com os assessores do ministro, querendo levar uma parceria da LABRE e dos rádio-amadores com o governo para que tenhamos um trabalho em conjunto. Essa parte de ensino, nós conversamos com o assessor do... com o secretário do Ministério das Comunicações, falamos sobre essa parte de ensino. Os rádio-amadores da LABRE já têm um projeto nesse assunto e nós vamos tocar isso aí adiante. Com certeza, será um trabalho muito bom e vamos difundir o rádio-amadorismo nas escolas, que nós estamos precisando no Brasil de oxigenação. E tendo os meninos conosco, desde jovem, começando no rádio-amadorismo, a gente tem certeza que nós vamos fazer um bem para o país com esse ensinamento nas escolas, e nós vamos aumentar o interesse dos alunos pela ciência, porque é muito bom quando você está estudando uma matéria, vendo a parte teórica e tem a oportunidade de ver a... sendo colocada em prática, e isso através do rádio-amadorismo vai funcionar muito e muito bem. E com essa nova tecnologia no campo da comunicação, ou seja, internet, enfim, qual foi o ganho do rádio-amadorismo com essa nova tecnologia, presidente? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que com o advento da tecnologia da internet, o rádio-amadorismo diminuiu em função de que a facilidade de se fazer um contato via internet, ela é maior. Porém, ela depende do que a gente já havia falado, de uma conexão física, e muitas das vezes essa conexão pode não estar funcionando. E o rádio-amador não depende dessa conexão física. Isso aí, por isso é que nós fazemos as transmissões de emergência. E uma outra coisa muito importante, que a gente sempre fala, a tecnologia da internet nos trouxe um rádio-amadorismo com maior qualidade. Eu, na minha estação de rádio-amador, na minha casa, toda vez que eu ligo meu rádio para fazer contatos, eu faço primeiro uma conexão com a internet. Eu não uso a internet para falar com ninguém. Eu uso a internet para buscar a informação. Ou seja, em vez de eu ficar procurando as estações com quem eu queira falar, a ESMO, eu vou lá na internet, pego a informação de quais estações estão operando, então eu consigo fazer melhores contatos e de maior qualidade. Hoje são quantos os rádio-amadores operando no país, presidente? Nós temos hoje, Walter, rádio-amadores licenciados na Anatel, que é aquele rádio-amador que foi um dia na Anatel e fez uma prova para o ingresso ao serviço do rádio-amador e recebe uma licença, que é o COER, Certificado de Operador de Rádio Amador, que seria semelhante à carteira de motorista. Ou seja, ele está apto a operar uma estação de rádio-amador. E nós temos em torno de 35 mil brasileiros que são portadores do COER. Embora não todos, o percentual de rádio-amadores que é efetivamente operante, que estão com o equipamento de rádio, que tem uma estação e estão em funcionamento, a gente estima algo em torno de 20% a 25% destes 35 mil. Perfeito. E essa liberação anunciada pelo próprio presidente Bolsonaro de uma taxa administrativa hoje no valor de 200 mil, de que forma os rádio-amadores estão recebendo essa notícia, presidente? Ô Walter, isso para nós foi uma satisfação muito grande. Não vou explicar, não a retirada da taxa, mas foi lançada a consulta pública número 21, que terminaram-se as... Deixa eu só corrigir, que é 200 reais. Eu falei 200 mil, deixa eu corrigir. 200 reais, perfeito. Isso. Mas a consulta pública terminou a participação das pessoas de apresentar contribuições no dia 6 de julho próximo passado. E isso para nós foi muito bom, que isso e essa informação que o presidente passou via live, no seu Facebook, e o ministro, ela aconteceu em função da participação efetiva dos rádio-amadores, apresentando contribuições nessa consulta pública da Natel. Nós tivemos em torno de 1.900 contribuições a essa carta consulta. Mas o que o rádio-amador realmente quer não é somente retirada da taxa de 200 reais. O que existe hoje é que, da maneira como está a regulamentação da Natel, o rádio-amador que tem um equipamento e faz a homologação do seu equipamento, amanhã, se um outro rádio-amador tem um equipamento igualzinho, tem que fazer a mesma homologação. Ou seja, a Natel hoje, ela cobra a homologação por indivíduo e não por tipo de equipamento. Imagina se você tem um telefone celular, o seu telefone, ele é homologado pela Natel. Se a outra pessoa tem um telefone igual o seu, eu imagino se ela também tivesse que homologar. O que o rádio-amador quer e que é correto, que acontece nos outros países do mundo, é que essas homologações aconteçam por modelo de equipamento e não por proprietário de equipamento. Então, para nós, rádio-amadores, e para nós membros da nossa entidade, que é a Labre, a cobrança do R$ 200,00 para uma homologação por modelo de equipamento, ela não precisa ser retirada. Porque se retirar a taxa de R$ 200,00 de toda homologação, o problema continua da mesma maneira. Porque todo mundo que tem o equipamento vai ter que fazer aquele processo burocrático todo para homologar o seu equipamento. E mais, hoje nós temos dois tipos de homologação. Uma, que são os equipamentos mais modernos, que a entidade semelhante à Natel nos Estados Unidos, que é a FCC, ela homologa o equipamento nos Estados Unidos, e os equipamentos têm um selo de homologação da FCC colado no equipamento. Então, esses equipamentos mais modernos, nós pegamos com a cópia dessa homologação da FCC, juntamos com outros documentos e encaminhamos a Natel para a homologação. Mas o equipamento que não tem essa homologação da FCC, existe a necessidade de se fazer um teste laboratorial por alguns laboratórios que são credenciados na Natel, e esse teste custa da ordem de R$ 5 mil. Nós temos hoje equipamentos portáteis que a gente consegue cobrar por R$ 200. Se cada pessoa, a gente acha de R$ 150 a R$ 200 no mercado, se cada pessoa que comprou equipamento de R$ 150 tiver que pagar R$ 200, ou então tiver que fazer uma homologação, a coisa não vai funcionar tão bem. Mas o que nós já estamos voltando a manter contato com o senhor ministro e com as pessoas da Natel para que a gente consiga melhorar o sistema de homologação. Não é somente retirar a taxa que vai resolver o problema. Se nós conseguirmos fazer a homologação da maneira como a gente sempre pleiteou junto à Natel e para que seja feito igual aos outros países, nós não estamos inventando nada. Nós queremos que essa homologação ela venha a acontecer igual já acontece hoje em todos os outros países. Se homologou um equipamento, não há necessidade de homologar outro igual só porque o proprietário é diferente. Pois não. Bom, presidente, claro, teremos mais tempos em outras oportunidades para voltarmos a falar sobre a importância desse serviço público que é prestado, portanto, à população mundial. Mas fica aqui o nosso agradecimento pela gentileza e pela atenção com a emissora. Tá bom, presidente Gustavo de Faria Franco? Obrigado, Walter Lima. Muito obrigado a você, a Rádio Nacional, que também é uma parceira nossa da Lado e já falamos muito sobre o radioamadorismo nas vezes do dia 5 de novembro, que é o dia brasileiro do radioamador. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, hein? Obrigado, gente.